Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Nós estamos para mais um Liceu do Maza. E na última aula do Liceu do Maza, que trata sobre ciências, nós falamos sobre a física, sobre a definição de calor. Nada melhor do que uma definição de calor num período em que o inverno está se aproximando e as temperaturas estão caindo. Pois bem, gente, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a química, não é? E na química nós estávamos discutindo as propriedades gerais da matéria. Vimos, inclusive, que algumas dessas propriedades gerais, como a massa e o volume, elas se emprestam conceitos da física. Porém, as propriedades gerais, elas não são suficientes para caracterizar perfeitamente os materiais, sobretudo para diferenciar um material do outro. Por isso, nós precisamos de propriedades específicas, tais quais o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a densidade e a solubilidade, que são quatro propriedades específicas, muito utilizadas num curso de ciência e, posteriormente, no ensino médio, quando você vai estudar um pouco melhor, mais profundamente, a física e a química. Então, por que nós estamos estudando as propriedades específicas? Para poder identificar os materiais de forma mais característica, ou seja, diferenciar um material do outro. Vamos, então, hoje apresentar duas propriedades específicas, bem conhecidas. O ponto de fusão, que é abreviado em letra maiúscula com PF, é um ponto de fusão. O que é o ponto de fusão? É a temperatura na qual ocorre a fusão durante o aquecimento. Popularmente, é quando o material derrete. Ele é sólido e se transforma num líquido. Por exemplo, o gelo. O gelo, como é que ele, então, se derrete quando ele atinge uma determinada temperatura em que ocorre a passagem de um estado para outro? No caso do sólido para o líquido. Ou a solidificação durante o resfriamento, que é o contrário. Quando você coloca água no seu congelador, para que a água se transforme em gelo, você também precisa que o seu congelador atinja o ponto de fusão. Então, tanto da passagem do estado sólido para o líquido, quanto o contrário do líquido para o sólido, cada material tem um ponto de fusão diferente um do outro. Nunca são iguais. Por isso, propriedades específicas. Vamos ler novamente a definição, sem comentários, para que fique claro. Então, o que é o ponto de fusão PF? É a temperatura na qual ocorre a fusão durante o aquecimento. Ou a solidificação durante o resfriamento de um material submetido à pressão constante. Isso é fundamental. Se eu alterar a pressão atmosférica ou a pressão do ar por um meio mecânico num laboratório, o ponto de fusão também muda. Então, eu estou começando a introduzir um conceito muito utilizado nas ciências, chamado condições normais de pressão e temperatura. Ao nível do mar, a pressão do ar é de uma atmosfera. Então, para determinar o ponto de fusão exato dos materiais, ou nós simulamos essas condições no laboratório, ou nós levamos o material ao nível do mar e aí a gente, sim, derrete, ou, ao contrário, a gente solidifica um líquido para determinar especificamente o seu ponto de fusão. O ponto de ebulição também determina a passagem de um estado da matéria para o outro. No caso, o ponto de ebulição é a passagem do líquido para o gasoso, ou, ao contrário, do gasoso para o líquido. Então, o ponto de ebulição também é uma propriedade específica. Não existem dois materiais com estes valores. Lembrando que isso sempre está determinado ao nível do mar, a uma atmosfera constante, a uma pressão constante, melhor dizendo. Então, vamos lá para a definição. É a temperatura na qual ocorre tanto a ebulição durante o aquecimento, ou seja, a ebulição especificamente durante o aquecimento, o que o texto está querendo dizer é que a passagem do líquido para o gasoso. É a fervura da água. É quando você ferve a água. A água na sua chaleira, no seu bule, está no estado líquido. Você aquece com a chama do fogão e ela passa para o estado gasoso. Quanto à condensação-likefação, que é o contrário. É quando você transforma o gás em um líquido. Por exemplo, quando o vapor d'água atinge a superfície de uma tampa de um bule que está frio, o que acontece? Aparecem gotículas d'água. Por quê? Porque o gás muito quente, em contato com a superfície fria da tampa da chaleira, ele vai se condensar ou se liquefazer durante o resfriamento de um material submetido à pressão constante. Então, de forma simplificada, o ponto de fusão é quando o material passa do estado sólido para o líquido, ou o contrário, do líquido para o sólido. A temperatura é sempre específica para cada material. Cada material tem a sua temperatura específica de fusão. O mesmo acontece com a ebulição. No caso da ebulição, é quando o material passa do estado líquido para o gasoso ou do gasoso para o líquido, e ele também tem uma temperatura determinada, inequívoca, diferente de um material. Na próxima, nós continuaremos a analisar as propriedades específicas. Nos faltam duas. Estão lembrados? A densidade e quem, gente? Isso, a solubilidade. Até a próxima. Fiquem bem. E vamos estudar que é a única solução. Até a próxima.